Para você que deseja plantar uma pastagem de qualidade, saiba as vantagens do capim urocloa, uma forragem típica do Nordeste, mas que se adapta bem em outras regiões. Hoje estaremos falando exclusivamente do urocloa. O urocloa é uma graminha originária da rodésia, foi introduzida no Brasil em 1922, e é uma graminha que suporta índice pluviométrico entre 600 e 1.200 milímetros. É uma graminha resistente, existe até nove meses de estiagem. Ela pode ser plantada tanto por muda quanto por semente, mas a opção por semente seria a mais aceita. A semeadura deve ser feita no início da primavera, utilizando-se de 2 a 4 quilos de semente por hectares. Que teremos uma produção de 8 a 9 toneladas de matéria seca por hectare. Os cuidados básicos com esse tipo de graminha seriam os cuidados com respeitar a altura de entrada dos animais, que seria uma altura de 30 a 40 centímetros, e a altura de saída seria uma altura de 15 a 20 centímetros. Isso tanto facilita o manejo geral com a pastagem, em relação principalmente aos cuidados com a cigarrinha, que é uma praga que acomete esse tipo de pastagem. E você tendo esse cuidado com a altura, respeitando essas alturas, você terá como não ter uma floriferação da cigarrinha na sua pastagem. E essa praga acomete a planta, por ela estar muito embaiceirada, por você ter uma macega, um excesso de pastagem, que você vai ter problema com cigarrinha. Essa é uma planta muito conhecida aqui na região nordeste, principalmente pelos criadores de ovinos e caprinos. E fica aí mais uma dica da carovatá para você que deseja implantar na sua região para alimentar ovinos ou que seja caprinos. E aí